Música RN confirma 19 casos do novo coronavírus. Casos suspeitos chegam a 1.126. Governo cria central de teleatendimento e organiza doações. O FRN cria força-tarefa para apoiar governo na prevenção do novo coronavírus. As mudanças na rotina de quem trabalha na imprensa ou precisava viajar de avião para o exterior. Hoje é quinta-feira, 26 de março de 2020. O TVU Notícias está no ar. Música Subiu para 19 o número de casos confirmados da Covid-19 aqui no Rio Grande do Norte. Os dados são do boletim divulgado na manhã de hoje pela Secretaria Estadual de Saúde. A maior parte dos casos se concentra aqui na capital, com 13 casos. Outros quatro pacientes estão na cidade de Parnamirim. Outros dois casos foram confirmados em Mossoró. No gráfico, você pode acompanhar a evolução dos casos desde a primeira confirmação, que aconteceu no dia 13 de março. O perfil dos pacientes na maior parte dos casos continua sendo de homens e mulheres de 20 aos 39 anos. Vale lembrar que desde a última sexta-feira, a confirmação dos exames para a Covid-19 é feita pelo laboratório central aqui do estado. Os resultados devem sair um pouco mais rápido, em até 48 horas. Já o número de casos suspeitos chegou aos 1.126, sendo que 26 casos são de pacientes atendidos aqui, mas que moram em outros estados do país. Até agora, em todo o estado, 153 casos foram descartados para a Covid-19 aqui no Rio Grande do Norte. E Ano Flávio Maia para o TVU Notícias. A Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte está enfrentando dificuldades para adquirir respiradores, aparelhos utilizados em unidades de terapia intensiva nos pacientes mais graves acometidos pela Covid-19. De acordo com a CESAP, o estado possui pouco mais de 270 leitos de UTI equipados com um aparelho na rede pública, além de alguns exemplares nas áreas vermelhas das unidades de pronto atendimento, as UPAs. A CESAP também afirmou que na rede privada aqui do estado, conta com outros 260 aparelhos do tipo. A Secretaria pretende adquirir 115 novas máquinas, mas esbarra na falta do produto, já que outros estados e mesmo países também estão realizando a compra. Ainda de acordo com a CESAP, os respiradores usados nos hospitais do RN estão todos em funcionamento, já que normalmente são acionados nas UTIs, cuja taxa de ocupação é de praticamente 100%. O governo do Rio Grande do Norte instituiu uma força-tarefa administrativa de enfrentamento ao novo coronavírus e criou a Central de Recebimento e Distribuição de Doações. As iniciativas foram publicadas no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira. De acordo com o decreto, o objetivo é concentrar esforços administrativos que possam conceder melhor apoio técnico à Secretaria de Estado da Saúde Pública, a CESAP, para responder aos desafios impostos pela pandemia. A Central de Doações ficará submetida à Controladoria Geral do Estado e receberá bens e insumos na sede da Escola de Governo, no Centro Administrativo. A ideia é reunir materiais que amenizem os impactos da calamidade pública em função da Covid-19. Caberá à força-tarefa administrativa efetuar a tramitação dos processos de aquisição de bens, equipamentos, contratação de serviços, requisições administrativas, produtos e insumos. Este é o 12º decreto emitido pelo governo do URN entre os dias 13 e 25 de março, que trata de medidas de prevenção e diminuição do contágio pelo novo coronavírus. Ontem, por exemplo, o governo já havia decretado uma maior restrição ao funcionamento do comércio e instituído a proibição de eventos com mais de 20 pessoas no Rio Grande do Norte. Jorge Silva, para o TVU Notícias. A Polícia Militar do Rio Grande do Norte tem realizado ações para garantir o isolamento social aqui no Estado. Seguindo os decretos do governo estadual, o trabalho consiste especialmente em orientar a população para que evitem a aglomeração de pessoas, como explica o Tenente-Coronel Eduardo Franco. Comentando a todos, sou o Tenente-Coronel Eduardo Franco, da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. A Polícia Militar está desempenhando algumas ações no sentido de orientação à população, no sentido de manter o confinamento social, o distanciamento social. Então, estamos com o nosso efetivo orientado, pronto, para orientar, conversar com as pessoas, explicar dessa necessidade desse confinamento social, com o sentido de diminuir a incidência do Covid-19. Estamos trabalhando, estamos com o efetivo pronto. Nós não tivemos uma diminuição do nosso policiamento. O nosso policial militar está trabalhando normalmente com todos os meios de proteção necessários para o desempenho das suas atividades. Estamos, sim, orientando a população, estamos em feiras livres, em outros estabelecimentos, como bares, restaurantes ou similares, orientando essa população. Os decretos do governo do Estado com medidas para o enfrentamento ao coronavírus mudaram o cenário do comércio de rua. Mas ainda há quem insista em abrir as lojas. Na Praia da Redinha, o movimento está bem reduzido e alguns serviços ignoram as recomendações do governo do Estado. Nós recebemos um vídeo de um telespectador que mostra como está a circulação do comércio por lá. Confira. Pessoal, passando aqui pela Redinha, a gente vê alguns comércios não essenciais que insistem em abrir as portas. O movimento está menor do que o habitual. Você vê que tem uma parte até bem deserta aqui. Mas um pouco mais à frente, a gente consegue ver borracharia, ver salão de beleza, barbearia, loja de utilidades em geral, loja de roupas. A UFRN iniciou ontem a testagem do Covid-19 no Instituto de Medicina Tropical. A ação faz parte de uma força-tarefa da instituição para apoiar as ações de prevenção e combate à doença. Diante da situação de emergência provocada pelo novo coronavírus no país, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte criou uma força-tarefa para apoiar o Estado. Cumprindo com sua missão social de fortalecimento da saúde pública, a Universidade está realizando análises clínicas de outras doenças para reduzir a demanda do laboratório estadual, bem como já adquiriu insumos necessários para testes do Covid-19. As testagens começaram a ser realizadas ontem pelo Instituto de Medicina Tropical da UFRN. De acordo com a diretora do Instituto, Selma Jerônimo, a UFRN está com toda a infraestrutura e pessoal qualificado para o início dos trabalhos. Na mesma perspectiva, o Núcleo de Pesquisa em Alimentos e Medicamentos já começou a produzir álcool que serão destinados às unidades de saúde estadual e federal do Rio Grande do Norte. Outro departamento que também se engajou na força-tarefa foi o de análises clínicas e toxicológicas, que intensificou a realização dos exames das arboviroses a dengue, chikungunya e zika, que ainda representam uma demanda numerosa. Esse trabalho ajuda a desafogar a procura pelo LACEN, que é o Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, permitindo que o laboratório fique livre para se dedicar principalmente à análise do coronavírus. Já o Departamento de Nutrição e o Programa de Pós-Graduação em Nutrição da UFRN, elaboraram uma cartilha de orientações nutricionais para o enfrentamento do Covid-19, abordando sobre a importância de higienização e conservação correta dos alimentos no contexto do coronavírus. Outra ação importante é a desenvolvida pelo Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva da UFRN, que já elaborou um projeto de extensão para apoiar a Secretaria Estadual de Saúde, ofertando teleorientação para profissionais e para a população. O serviço está disponível das 8 às 6 da tarde, de segunda à sexta-feira, por meio do telefone 3342-2300. Jorge Silva, para o TVU Notícias. Desde a semana passada, com o fechamento das fronteiras por parte do governo peruano, brasileiros que estão no país vizinho tentam voltar para o Brasil. No último final de semana, muitos conseguiram embarcar em voos humanitários e os últimos potiguares que estavam no grupo retornaram ontem para Natal. Alguns brasileiros, entretanto, permanecem por lá, sem perspectiva de quando poderão retornar, mesmo com passagens em mãos. Entre esses brasileiros que tentam retornar, tem um grupo com cinco pessoas hospedadas em um hostel na cidade de Cusco. As fronteiras foram fechadas pelo governo peruano no último dia 16 e todos foram postos em isolamento. Eles dizem que mesmo com as passagens de volta para o Brasil, não conseguem retornar porque não há voos. Para piorar um pouco a situação, eles afirmam que das 110 pessoas que estão hospedadas no mesmo local, duas já deram positivo para coronavírus. E agora esses brasileiros pedem para serem transferidos para outro local com medo de também serem infectados. Mas com as medidas restritivas impostas pelo governo, ninguém pode circular pela cidade, sendo permitido apenas para comprar itens estritamente essenciais, como comida e remédios, e somente uma pessoa da família por vez. Eu conversei com um deles, o Romildo, e ele nos mandou um vídeo mostrando como tem sido a rotina do isolamento. Estou aqui no Pariana Hostel, preso, sem ter muito o que fazer, não podemos sair muito tempo do quarto. O pessoal aqui agora está tomando banho de sol, daqui a pouco eu mostro para você. Estamos no horário do café, vamos tomar o café rapidinho, daqui a pouco temos que voltar para o quarto. A situação aqui está bem clítica, somos aproximadamente cinco brasileiros, tem 110 hóspedes aqui com hóspedes e funcionários. Foi confirmado aqui dois casos de coronavírus e estamos aqui sem saber o que fazer. A galera está assim, vou mostrar aqui para você. Esse é o banho de sol. Todo mundo tem direito agora ao banho de sol uma hora por dia. Entendeu? Aqui é em direção ao café. Vou mostrar aqui para você. Todo mundo tem que usar máscara, levar seus próprios pratos, suas próprias talheres e lavar. Está bem tenso. As mesas foram marcadas. Tem aqui, só pode ficar um metro de distância do outro, marcação nas mesas. Cada um senta em uma ponta. A gente está passando por um momento bem difícil. A Embaixada do Brasil em Lima informou através de nota que tem conhecimento do caso, está em contato permanente com os brasileiros retidos no hostel. Disse ainda que o isolamento determinado pelas autoridades peruanas deverá ser observado pelos nacionais e que o Itamaraty busca soluções para o caso, respeitando as decisões do governo local. A imprensa em todo o mundo tem realizado um papel fundamental para levar informações e tirar as dúvidas da população sobre o novo coronavírus. Por causa da pandemia, a rotina nas redações em diversos segmentos da comunicação mudou completamente. É o que mostra a reportagem de Michelle Ariane. Com dispositivo móvel, microfone sem fio ou até do próprio celular, não tem sido fácil o papel dos veículos de comunicação e assessoria de imprensa atuarem em meio a essa pandemia. Eu, como assessor de imprensa, tive minha rotina de trabalho mudada, estou trabalhando home office e todas as visitas, reuniões de planejamento que a empresa tinha com os clientes foram canceladas. Também houve uma mudança no teu dos conteúdos que estavam sendo preparados pela gente, porque havia um planejamento de assuntos para serem tratados, tanto com a imprensa quanto nas redes sociais, e muito do que já havia sido planejado foi alterado devido ao coronavírus, ao isolamento social, porque não vale mais a pena a gente trabalhar aspectos que levem as pessoas até os clientes, porque esse não é o momento. Então, a gente tem trabalhado muito sobre horários de funcionamentos, porque trabalhamos com clientes que vendem carne, que são academia, que têm cemitérios. Então, há toda uma recomendação para espaços como esses. E também mudamos no aspecto de como os nossos clientes podem ajudar as pessoas nesse momento. Então, as pessoas que são assessoradas por nós estão sendo orientadas a gerar conteúdo de valor para o público que vai receber esses materiais, tanto nas redes sociais como por meio da imprensa. Alguns veículos, como as emissoras de rádio, adotam medidas como microfones exclusivos para cada radialista ou o uso de toucas de proteção. Já para os profissionais de comunicação que ainda estão nas ruas, todo cuidado é pouco. Nós da imprensa também, a gente precisa se cuidar para poder passar informação para o pessoal. Tanto que são cuidados básicos que eu estou tomando, por exemplo, a questão das unhas cortadas, sempre usar camisas e blazers, roupas que tenham mangas para poder evitar o contato com mesas e outras superfícies, cabelinho preso e todos os cuidados também. Aqui a redação já está vazia, metade da equipe está trabalhando em casa, ficamos apenas com duas equipes, uma pela manhã e uma tarde, para a gente poder fechar os nossos telejornais. Mas é um desafio constante, a gente gostaria, claro, de estar em casa, com as nossas famílias, mas nós precisamos, então, manter as pessoas informadas. E esse é o nosso trabalho, e assim a gente vai continuar firmes e fortes, com muita higienização, claro, muito cuidado, distanciamento das pessoas. E para você que tiver como, fique em casa. Michelle Ariane, para o TVU Notícias. Depois do intervalo, a mudança na rotina de quem precisa viajar de avião para trabalhar. No Saber Ciência, vamos rever como a inteligência artificial faz parte da nossa vida, sem que a gente nem perceba. Não sai daí, a gente volta em instantes. Quem precisa viajar de avião para trabalhar, precisou mudar a rotina. O lado bom é que sobrou mais tempo para ficar com a família. Dona Fátima Nunes trabalha há 24 anos como treinadora de um curso de autodesenvolvimento numa organização internacional, cuja sede é na cidade de Orlando, Estados Unidos. A grande procura por esse curso presencial faz com que Dona Fátima viaje com frequência de 15 em 15 dias para os Estados Unidos, a fim de ministrar essas capacitações. Mas a rotina de trabalho dela mudou desde a pandemia do coronavírus, que também já atinge o Brasil. Antes do coronavírus, eu tinha muita liberdade, porque as minhas atividades eram feitas bastante por telefone. Então eu usava basicamente telefone, comunicação telefônica para inspirar, fazer apresentações, para registrar estudantes, movê-los, apoiá-los a chegarem no curso fisicamente. Então eu tinha muita liberdade, na verdade. Podia estar num supermercado fazendo isso. E não tinha uma disciplina, vamos assim dizer, diária. Era mais livre. Depois do coronavírus, mudou tudo. Acabaram, não tem como a gente fazer os cursos presenciais. Eles foram prorrogados. Vamos ter que resquedular. Ou seja, reprogramar todos os cursos. Hoje, o que eu tenho é uma disciplina, foi bem interessante, porque eu tive que realmente ter uma disciplina de estar fisicamente conectada, através da internet, com o time, com todo o meu time de trabalho. A gente está reestruturando, reprogramando, recriando tudo, botando cursos, o que a gente pode online. Então agora eu realmente tenho um horário de trabalho bem rígido. Com toda essa mudança de rotina, a família Gusmão está com mais tempo de cuidar da casa, de comerem ao redor da mesa e se conhecerem um pouco mais. A primeira grande descoberta é essa. Nessa casa tem muita coisa para se fazer. Isso é muito bom. A gente vai ocupando o tempo todo e de uma forma produtiva. Bota as contas em dia, descobre novas receitas na cozinha. Enfim, é isso. Eu acho que a gente está... Foi uma forma diferente de viver que parecia muito ruim. Se você olhar de fora, pô, não vou fazer as coisas que eu faço todo dia, que eu estou acostumado a fazer. Mas aí você vê que tem um mundo de oportunidades aí, de coisas diferentes que você pode fazer e que isso não é ruim. Tem um envolvimento maior com a família, tem um envolvimento maior com a própria casa. Então, assim... Meu pai, que mesmo em casa, ele gostava muito de sair, ele gostava muito de fazer as coisas fora de casa. E agora ele está aqui dentro de casa, então ele está vendo mais as necessidades da casa. Que acho que antes ele não via. Eu e minha mãe, a gente sempre foi mais atenta a isso. Mas agora eu acho que todo mundo está vendo mais as necessidades da casa. Então a gente está, como família, né? Cuidando da nossa casa, do nosso lar. O lado negativo que eu vejo, eu gostaria de começar a falar sobre isso. Eu estou vendo só um. Que é a possibilidade de mortalidade humana. De alguém morrer com essa coisa, né? O lado positivo, eu estou vendo muitos. O primeiro dele é a disciplina. Eu estou me disciplinando de uma forma como nunca me disciplinei. O controle da minha atenção, o nível de importância e prioridade que eu tenho que dar a cada ação. E muito deliberação. Estar aqui com a conferência, com a nova estrutura de trabalho, estar com a família, que está nas minhas atividades do dia a dia. E outra coisa que eu achei fantástica é a auto-reflexão. O treinamento nosso é de auto-desenvolvimento pessoal. É de você conhecer a si mesmo. É de você gerenciar suas emoções e suas crenças. E isso para todos nós humanos está sendo fantástico. Todo mundo está tendo que parar para priorizar e olhar um pouquinho para dentro de si. E verdadeiramente olhar para os outros. Porque mesmo na família a gente achava que conhecia, né? Conheço meu marido, conheço meu filho, já sei. Ah, mas na verdade é um momento de reflexão. Será? Será que eu estou olhando e estou conhecendo realmente? Estou olhando com outros olhos. Está sendo super evolutivo. A inteligência artificial faz parte do nosso dia a dia, mesmo que a gente ainda nem perceba. É hora de redescobrir essa matéria do nosso quadro Saber Ciência. A inteligência artificial está em lugares onde a gente menos espera. Como, por exemplo, o comando de voz desse celular. Aqui na UFRN, o Instituto Metrópole Digital realiza pesquisas e bota em prática a inteligência artificial. Onde fica o Instituto Metrópole Digital da UFRN? Instituto Metrópole Digital IMD UFRN fica no endereço Avenida Capitão Mor Gouveia, SN Lagoa Nova, Natal, Rio Grande do Norte, 59078 970. Beleza, vamos lá? E estamos aqui no Instituto Metrópole Digital da UFRN para saber, afinal, o que é essa tal de inteligência artificial que está presente em nosso dia a dia? É hora de buscar respostas. É hora de saber ciência. O desejo de construir máquinas capazes de reproduzir a capacidade humana de pensar e agir vem de muitos anos. Os robôs sempre foram imaginados das mais diversas formas por muita gente. Com a revolução tecnológica, através da internet, a informação chegou até a palma das nossas mãos. Hoje, cada um de nós tem a sua própria inteligência artificial guardada no bolso. Conceito que, aliás, não é tão difícil de entender. A computação tenta resolver problemas desde os mais simples até os mais complexos. Quanto maior a complexidade de um problema, maior a dificuldade que a gente tem de fazer um software que seja o que a gente chama de determinístico ou exato. Então, você não tem a garantia que esses sistemas de inteligência artificial vão resolver o problema que você quer, mas você está melhorando eles a cada dia para que eles se tornem mais eficazes. Então, por exemplo, para ele conseguir entender o que você está falando, você não tem garantia de que tudo que você vai falar ele vai compreender, mas eles têm ficado cada vez melhores. Por sinal, eles conseguem compreender diferentes idiomas, conseguem compreender diferentes pessoas e conseguem eliminar, por exemplo, ruídos do ambiente. São todas coisas que antigamente não era possível se fazer muito facilmente e hoje em dia a gente já tem acesso a isso. A inteligência artificial não é coisa do futuro. Muitas organizações adotam a tecnologia para a otimização do tempo. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, por exemplo, adota sistemas inteligentes para diversas tarefas do cotidiano. Nós estamos buscando desenvolver uma ferramenta que auxilie na realização da atividade final do judiciário, que é o julgamento. Então, hoje nós temos o processo eletrônico que é uma realidade. Então, como é o processo eletrônico na prática? São vários arquivos referentes a um determinado processo. Esses arquivos são unificados em uma determinada pasta. Vários processos, várias pastas. Existe um fluxo de andamento. O processo, primeiro, está em uma pasta de concluso para despacho inicial, depois resposta da contestação, depois decisão, e chega no momento em que ele está aguardando o julgamento. Dentro dessa pasta de aguardando o julgamento, estão os mais variados tipos de processo de acordo com a competência da vara. Então, a ferramenta que nós pensamos em adotar e desenvolver em parceria com o CNJ, é uma que permita que o sistema leia todas essas pastas e identifique esses processos pela sua natureza, separando os processos que são dessa ou daquela natureza, todos iguais. Para que, quando houver o julgamento, aqueles processos iguais sejam julgados também de forma igual, para que não haja divergência, inclusive com os entendimentos dos tribunais, do Tribunal de Justiça e dos tribunais superiores. Tudo isso com a ferramenta de inteligência artificial. E com a automatização, substituindo o trabalho manual, não existe o risco das pessoas cada vez mais serem trocadas por máquinas? Essa mesma preocupação existia desde que você começou com tecnologias, com a revolução industrial, com computação. O desemprego estrutural é inevitável da evolução tecnológica, mas o ser humano nunca vai sair da equação. A diferença é porque os postos de trabalho que são criados a partir de técnicas de inteligência computacional são postos que vão ser mais especializados. Então, você vai precisar de mais qualificação dessa mão de obra para conseguir ocupar esses postos de trabalho. Em compensação, você poderia ter uma expectativa também de uma remuneração melhor. Então, gerando mais riquezas, os postos que vão ser produzidos são postos que pagam mais, porque também exigem mais. Então, apesar de promover um mínimo desemprego estrutural até uma certa escala, que é inevitável, o que a gente precisa é investir em informação para que as pessoas saibam lidar com isso, assim como 20 anos atrás a gente investia para que as pessoas soubessem utilizar um computador. A inteligência artificial é uma realidade da qual nós não podemos nos afastar. nos celulares, nos aplicativos, na internet, em todo lugar, ela está agindo, atuando. E a gente precisa utilizar essa ferramenta para que a gente possa aplicar essas facilidades em prol dos serviços que a gente presta e possa utilizar o patrimônio humano que nós temos naquilo que realmente interessa, onde a gente possa colocar aquilo que é insubstituível, que é a capacidade de reflexão e de entendimento ético dos problemas que é do ser humano, onde a máquina não pode substituir. O TVU Notícias fica por aqui. Enquanto durarem as medidas de contingência da Covid-19, você pode conferir todo o conteúdo da TVU que já está disponível no nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e aquele recado, fique em casa. A gente se encontra amanhã.